Fala galera, meu Daniel do canal VCT Tecnologia, chegando com mais um vídeo, tudo bem com vocês? Espero que sim! 95 ferramentas em um único site? Será possível? Vem comigo! E o site que promete ter todas essas ferramentas é este aqui, o prepostecio.com, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Uma vez que você estiver aqui dentro, é importante ressaltar que a maioria das ferramentas tem a versão gratuita, mas também ela tem aqui a versão premium, caso você necessite, tá? Mas você vai ver que já na versão gratuita já tem muita coisa, e como vocês podem ver, o próprio site já diz mais de 95 ferramentas online gratuitas. Vamos começar a explorar alguma delas para a gente ver como funciona isso aqui, tá? Então você tem aqui, verificador de plágio, reescritor de artigo, ferramenta de paráfrase, resumidor de texto, verificador gramatical, verificador de autoridade de domínio, tradutor binário, criador de backlinks, imagem para texto, indexador do Google, 1469 sites de guest posting, gerador de endereços aleatórios, mais aqui embaixo você tem separado por algumas categorias, escrita e educação, perdão. Verificador de plágio, contador de palavras, verificador gramatical, comparação de plágio, reescritor de artigo, comparação de páginas, mais embaixo, ferramentas de domínio, verificador de autoridade de domínio, histórico de IP de domínio, gerador de mapa de site XML, criador de backlinks, verificador de malware, domínios IP reversos, mais embaixo ainda, ferramenta de gerenciamento de sites, verificar, verificador de registros DNS, verificador INS reverso, relatórios DNS, verificador IP classe C, mais embaixo ainda, mais ferramentas, calculadoras do AdSense, gerador de texto reverso, conversor de data de algoritmos romanos, tradutor binário, texto para binário, calculadora LTV, conversor de numerais romanos, Paypal, calculadora de taxa, enfim, tem muita coisa aqui dentro, muita coisa mesmo, e a gente vai começar a testar alguma delas, tá? Não, claramente eu não vou conseguir testar tudo, porque senão o vídeo vai ter umas duas, três horas, mas eu vou pesquisar algumas coisas aqui e a gente vai fazer alguns testes para ver. Por exemplo, verificador de plágio, isso aqui, pessoal, caso você pegue algum texto aí na internet e você quer saber se esse texto é um plágio de algum outro texto, se esse texto, enfim, se ele é original ou não, então eu peguei aqui como exemplo essa matéria aqui, né, do UOL, salário mínimo de 2023, vejo o valor atual e quando vai aumentar, tá? Eu vou pegar aqui, esse trecho aqui, por que que eu vou pegar apenas esse trecho, pessoal? Muito interessante. Eu vou colar aqui e vocês podem ver o seguinte, na versão gratuita, você tem apenas mil palavras para você poder fazer a verificação, tá? Apenas mil palavras. Já na versão premium, você tem até 25 mil palavras, esse trecho, ele tem 91. Então, já é uma quantidade bem interessante que você pode verificar se existe plágio ou não, tá? Então, você tem até mil palavras na versão gratuita para fazer essa validação. Eu coloquei aqui um trecho do texto, tá? Ele dá a URL, né, de onde vê esse texto, e eu venho aqui em verificar plágio. Coloco, não sou um robô, e pronto, ele vai começar a gerar aqui para mim, ó, o resultado. Ele vai dar aqui à nossa direita o resultado, se esse trecho que eu coloquei, ele é um plágio ou não, se ele é um título, se ele é um texto 100% original. Então, ele fez a validação aqui, e você pode ver, ó, 95% do conteúdo é plagiado, 5% é conteúdo exclusivo desse trecho aqui, tá? Então, eu poderia fazer isso com o texto todo e fazer a verificação se realmente há plágio ou não. Isso aqui é interessante, por exemplo, para você que vai fazer conteúdo para o seu blog, conteúdo até mesmo para o YouTube, e você verificou aí algum conteúdo que está semelhante ao que você já fez ou algo que você fez, e para saber se você foi plagiado ou não, você pode utilizar essa ferramenta. Você também, se você é professor ou professora, e você, por ventura, quer verificar se aquele seu aluno, se aquele trabalho que o seu aluno entregou contém algum plágio, também você pode utilizar dessa ferramenta, tá bom? Vamos voltar aqui para a tela inicial, para a gente ver mais alguma outra ferramenta. Nós temos aqui, ó, é legal aqui, ó, imagem para texto, né? Essa ferramenta, você vai soltar aqui alguma imagem, tá? Ou digitar uma URL de alguma imagem, e ele vai identificar e vai transcrever tudo que tiver naquela imagem. Vamos pegar a imagem aqui, ó, a imagem é essa aqui, tá? Então, são algumas informações da versão do Shotcut que eu estava fazendo para a aula de Shotcut, inclusive, se você tiver interesse aí em aprender esse editor de textos completamente gratuito e cheio de funções bacanas, eu tenho aqui uma playlist com as videoaulas que eu lanço todo sábado, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, como vocês podem ver, coloquei aqui, tá? E agora eu vou clicar em enviar. Novamente, eu aperto que eu não sou um robô, e ele vai começar a extrair o texto. Olha que legal. E ele vai trazer tudo que está nessa imagem em texto. Isso aqui é bem bacana se você, por exemplo, precisa transcrever o que está em uma imagem, né? E escrever isso para um texto, para que você não precise ficar copiando, olhando a imagem e copiando, você pode fazer dessa forma aqui. Então, essa ferramenta, ela é bem útil e bem interessante daqui do nosso site Preplest.co. Outra opção bacana que você tem aqui, se você descer aqui um pouco mais aí embaixo, é o gerador de senhas. Deixa eu achar ele aqui. Aqui, gerador de senhas aleatórias, gerador de nomes aleatórios e gerador de palavras aleatórias. Isso é bem legal, tá? Esse gerador de senhas, você pode aí, se você tiver com dúvida em qual senha, qual a senha que você cria aí, para um determinado programa, para um determinado arquivo, ou até para o seu celular mesmo, para o seu e-mail, você pode vir aqui, nesse gerador de senhas, comprimento da senha, tá? Então, aqui, quantos caracteres você quer que tenha. Vou deixar em 8, porque eu acho que 8 está bom. Marque uma das caixas da seleção, letras de cadeia de caracteres, de A a Z, letras maiúsculas ou minúsculas, interessante marcar isso, dígitos de 0 a 9, mas eu vou deixar 8 mesmo, e caracteres especiais. Então, você colocando essas informações e você vem em gerar senha, ele vai gerar uma senha para você. Então, você pode utilizar essa senha, se você quiser, para qualquer dispositivo, programa, ou aplicativo que você esteja utilizando, para que você saia daquele método comum das suas senhas, que, inclusive, pode gerar problemas para você, com hacks que podem, eventualmente, descobrir a sua senha, tá bom? Então, essa é mais uma utilidade bacana desse site. E, dessa forma, você tem aí uma infinidade, 95, para ser mais sincero, aliás, um pouco mais, mais do que 95 ferramentas para você explorar e você começar a testar na sua casa, para ver se alguma delas, com certeza alguma delas, vai ser útil para você em algum momento. Então, já deixa esse site salvo nos seus favoritos, porque, eventualmente, você precisará de alguma ferramenta que está aqui. Tudo bem? Gostou? Se inscreve no canal, ativa todas as notificações, deixa aquele like para ajudar a gente a continuar trazendo mais dicas como essa para vocês, dicas úteis que vão facilitar a sua vida. Deixa seus comentários aqui embaixo, tá? Se vocês estão gostando, o que vocês acharam desse site. E compartilha com todos os seus amigos, pode ser que você ajude alguém, tá bom? Nos vemos nos próximos vídeos, um abraço e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho